Fala galera, beleza? Aqui é tudo de Demostris Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui um exercício com seu kimono na barra fixa que tem sua praça aí na sua rua com certeza tem é um exercício que trabalha a pegada do antebraço das costas, do abdômen e também do ombro, tudo que você precisa pra na hora da luta conseguir passar a guarda toriano né, a pegada, a força da pegada passar toriano e quer dar também, beleza? Então bora lá, tudo começa, você vai fazer essa pegada logo deixa o kimono no jeito certo na barra, você vai fazer a pegada na gola, em cima e daqui, você vai suspender suspender, desceu subiu desceu subiu, certo? aqui você pode falar de 3 repetições de 10 a 15 até falhar eu gosto de fazer até falhar até não conseguir fazer mais nenhuma também olha olha só, entendeu? você pode subir a gola e aqui você fecha o triângulo entendeu? e é mais uma variação, você trabalha a pegada também como no exercício anterior você sobe, passa uma perna, passa outra e fecha o triângulo certo? e já dá uma boa pegada também no abdômen beleza? trabalha bastante o abdômen pessoal, esse próximo exercício você pode fazer é uma intensidade menor você pode usar uma barra mais baixa eu vou fazer essa com essa pilastra você veste o kimono aqui nela, certo? daqui você faz a pegada normal na gola e puxa, trabalhando a pegada e a musculatura das costas que é bastante importante para ter uma boa pegada também, né? aqui tanto trabalhando a pegada com essa mão na gola entendeu? aqui, você puxa olha que você pode falhar também 3 a 10 repetições até falhar vou trabalhar bem a musculatura das costas do braço, do antebraço da própria pegada, né? na mão então pessoal, esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado, fiz como você usar seu kimono fazer um treino em uma barra fixa, beleza? na barra fixa, ó tem sua cidade, com certeza na sua cidade tem uma barra dessa, beleza? ajuda muito na pegada fortalecendo a região do antebraço do peito também, das costas, do ombro todas as musculatura que é importante para você fazer a pegada, beleza? então, se inscreve no canal também ativa o sininho também segue mais nas minhas redes sociais abaixo ossss